Música Fala galera, seguimos aqui Na feijoada do nosso parceiro Seba Vieira E olha só quem está com a gente novamente A presidente da CBTUR Ruth Néa de Carvalho, seja bem vinda mais uma vez Nossa, eu que fiquei feliz De te encontrar aqui, porque você faz umas entrevistas Top mesmo Você entende do assunto Poxa, eu fico muito feliz com esses elogios Fico até sem palavras, né, que eu estou acostumado a elogiar E não receber elogio Mas eu fico muito feliz, ainda mais De uma pessoa que está sempre lidando Com pessoas da mídia, né Está sempre próxima de pessoas influentes Então, receber esses elogios Mostra que realmente nós estamos no caminho certo Eu fico muito feliz, viu Eu que agradeço E essa feijoada aqui está maravilhosa, né Só encontrei celebridades Já deu um beijo na Pavorouca Eu sou fã dela E assim por diante, né Só gente bonita, autoridade Celebridades E vocês fazendo a entrevista aqui da mídia Que são extremamente importantes, né Para todo o evento Por isso eu quero te convidar Para que você esteja presente No evento de Paulínia Que é o prêmio Diamante Cebetur VIP Olha que maravilha, hein Sentiram o peso, né Nós estamos voando, galera Nós estamos chegando Paulínia, estamos chegando aí Dia 31 de outubro Com toda a certeza Nós estaremos lá nessa premiação incrível, né Que também vai acontecer o lançamento da revista da Cebetur, né Exatamente O lançamento da revista Cebetur VIP Tratando de assuntos de globalização Acessibilidade Sustentabilidade Celebridade Saúde Estética Beleza Política Economia Quer mais o que? Está tudo ali O que você procura está ali, gente Está na revista da Cebetur Então vamos lá Vamos conferir de pertinho Esse evento maravilhoso Graças a Deus Pós-pandemia, né Todo mundo vai estar podendo ficar mais à vontade A festa com toda a certeza vai estar linda Que a gente sabe que tudo o que você faz É muito bonito, né Ainda mais nas festas da Cebetur Que é sempre cheia de glamour, né É isso aí A gente se prepara cada vez mais Para poder apresentar vocês para o público Você que tem um projeto memorável, social Precisa de mais visibilidade Credibilidade no seu trabalho Venha para a Cebetur Instagram Arroba a revista Cebetur VIP Simples Não tem erro Não tem erro E para quem quiser assistir e acompanhar essa premiação de perto Como que faz? Ah, tem uma dica Vai ter o Prêmio Live Que eu vou passar o link para todos vocês Lá no Face, no YouTube e no Instagram Para que vocês acompanhem a live de casa Olha que maravilha Olha só, então Não tem desculpa Ah, mas eu não vou conseguir para a Paulínia Nem precisa sair de casa Vai ter o link para você poder acompanhar Essa premiação fantástica Com pessoas incríveis, né E galera Fiquem de olho aí Porque tem muito assunto bom Para ser abordado E com toda certeza Essa revista já está mais do que bombando, né É isso aí, meu querido Então, por falar em Prêmio Live O que que acontece? Betis afirma receber diretamente de Portugal A premiação E o Tenente Coimbra também Diretamente do escritório dele Ele vai receber Vai ser homenageado Tanto quanto Quem estiver lá presente Nós vamos nomear Uma madrinha Um padrinho Para que receba Por essas autoridades Ou celebridades Que não poderão estar presencial Mas estarão Junto ao público E terão uma visibilidade internacional Sentiram o drama, né Sentiram O pessoal vai receber lá em Portugal, gente Betis afir Um dos maiores nomes do mundo, né Betis afir Um grande beijo para você, viu Betis Estamos com saudade de ver você, tá E mais uma vez no Tinei Eu quero te agradecer Por esse Por todo esse carinho Que você tem com a gente, né Por receber a gente aqui Por nos abrir as portas Também desse evento incrível Que com toda a certeza Dia 31 de outubro Nós estaremos junto com vocês aí Paulínia, viu E sabe o que precisar As portas do canal Estão mais do que abertas É isso aí, querido Sebe tu VIP Because you are Very important person Let's go Simples E daqui a pouco A gente volta com mais entrevistas, galera Valeu Gracias por strip E astro E aí A gente volta com mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.